Música Ah, muita alegria, cara. Já é o segundo ano que eu participo desse evento e pra mim não tem motivação melhor do que sair de casa e ver essas criançadas. Todo dia é uma batalha que eles tragam pra sobreviver e sempre com um sorriso no rosto. E pra nós ele mostra muita força. Então pra mim é uma motivação enorme de estar aqui fazendo esse jogo, podendo ajudar essas crianças. E é motivação pra temporada que você fez, que foi brilhante, né? Voltou no Santos, voltou bem. E seu futebol aí, todo santista que eu converso acredita muito no futebol, na criatividade do Giovânio. Pra 2016, qual a projeção aí? Olha, eu tô muito otimista. Vou descansar minhas férias agora, mas espero que em 2016 eu venha começar bem e terminar bem como eu fiz. Então, tô muito consciente do que eu tenho que fazer no ano que vem. De defender a camisa do Santos com muito orgulho, com muita dedicação, muita raça e dá sempre o meu melhor. E pra 2016 aí, fazer os pedidos pro ano que vem. Pedir presente pro Papai Noel. Tem muito brasileiro pedindo pra Dilma cair, pra mudar as coisas aí. O Eduardo Cunha também. Tem algum pedido especial aí, Giovânio? Não, não tenho um pedido especial, não. Tô mais tranquilo. Acho que Deus já me abençoou muito, já. O Papai Noel é uma simbologia, né? Mas o Deus comigo já foi muito maravilhoso esse ano, me ajudou muito. É, onde que eu saí de um lugar muito pobre, onde raramente alguém pode ver um jogador de futebol. E hoje eu consegui sair de um lugar de bastante escassez e pude aparecer pro futebol brasileiro. Acho que Deus já foi muito bom comigo. Tá legal. Parabéns pelo futebol.